MÚSICA Isso aí galera, 2011 For Family sempre pensando no futuro, né? Porque o futuro é agora Então a gente tem algumas ideias pra vocês de sustentabilidade Vocês estão ligados que a sustentabilidade é pro futuro nosso ser melhor Futuro dos nossos filhos, futuro do skate, o nosso futuro em geral E hoje a gente traz duas dicas pra vocês de sustentabilidade Que a gente pode fazer pra melhorar o planeta aí com pequenas ações E duas dicas de reciclagem Se liga, começou aí mostrando reciclagem Que o nosso lixo é simples É só você parar o que é lixo reciclável Papel, plástico, alumínio E tudo aí que é reciclável Você separa do que é o lixo orgânico, lixo radioativo, seja o que for Como que a gente faz aqui na loja na For Family A gente separa o lixo Põe aqui O dia que é pra jogar fora O que a gente faz é só pega Amarra ele Uma coisa importante é não esquecer Pega também um papelzinho Papel reciclável Uma caneta Você escreve Pro lixeiro saber o que que é Se é reciclável ou não Pega um pedaço de fita Opa Pedacinho de fita Prendeu aqui Prendeu aqui no sacão Já era, é só pôr na rua Lembrando que a SAEG aqui em Guará Dia de segunda, quarta e sexta Faz o recolhimento só de lixo reciclável E já era Só fazer isso pra ajudar o planeta É isso aí É, a primeira dica O meu primo já falou Agora você vai ver a segunda dica A segunda dica é a catapilha A catapilha que a gente faz aqui na loja A gente pede pra você que tem aquela pilha velha em casa Pilha que você não usa mais A senhora titica Que tem aquele relógio Aquela bateriazinha Aquela pilha velha Põe ela de lado e traz aqui na loja Você vai ver que aqui na loja Você vai vendo a caixa As pilhas estão aqui dentro E depois o posto de coleta passa aqui e leva Então é isso aí Esse ano de 2011 O futuro Porque o futuro É na cara O futuro da Power Family é na cara Entendeu? O futuro da Power Family é na cara